Música Se já é difícil para a mulher ouvinte fazer uma denúncia e se livrar do ciclo de violência, imagina para a mulher surda. Essa é uma das reflexões trazidas pelo primeiro seminário de políticas públicas para a mulher surda de Mato Grosso. Queremos saber como está sendo feita essa estimativa dos atendimentos às pessoas, às mulheres surdas que sofrem violência. Também queremos saber a relação disso ao seu empoderamento, como está acontecendo isso. E o intérprete, a necessidade de ter um intérprete profissional nesses atendimentos. Também queremos saber sobre a professoria pública, como está sendo feito esse trabalho, as suas estimativas. E com relação ao atendimento, as mulheres surdas que sofrem violência doméstica. E também queremos ver essas apresentações delas, como está sendo feito esse trabalho. Por isso foi feito esse convite para que todos estivessem participando. E a maioria que a gente percebe das queixas dessas mulheres é com relação ao intérprete. Para falar sobre a situação hoje do atendimento à mulher surda nas delegacias e no judiciário, o seminário contou com as palestras da delegada Mônica Gamboa, da investigadora da Polícia Judiciária Civil Daniela Losei e da defensora pública Rosana Leite. Na minha experiência como titular da Delegacia de Defesa da Mulher, eu tive algumas vivências complicadas e complexas envolvendo violência doméstica contra mulher surda. E foi a partir de então que eu vi o tamanho da importância de trabalhos como este que nós estamos fazendo e o que eu passei a fazer desde então. Essa situação para as mulheres com deficiência auditiva realmente foi muito maior, foi uma situação ainda mais diferenciada para elas. Eu disse que no início, durante a pandemia do coronavírus, nós começamos a desenvolver campanhas na Defensoria. A Defensoria foi a primeira que passou a desenvolver campanhas, mostrando às mulheres que a Lei Maria da Penha, que nenhuma lei estava em isolamento social. Então nós precisamos fazer essas campanhas. Mas como nos comunicar com as mulheres com deficiência? Realmente nós precisamos pensar ainda mais. A investigadora de polícia destacou a importância das campanhas de conscientização acessíveis às mulheres surdas. Infelizmente o acesso das mulheres surdas a esse tipo de legislação não é nada fácil. Existe uma real dificuldade em fazê-las compreender as formas como envolve a denúncia desse tipo de crime, o mecanismo que o Estado tem para protegê-las e como ter acesso a eles. Gostaria de sugerir às nossas autorinais que medidas inovadoras, como a criação de uma campanha de esclarecimento às mulheres surdas, que são vítimas de violência, fossem feitas, com a explicação, através da linguagem de sinais, de seus direitos e garantias. Quando oportunamente houver a possibilidade de uma delegacia especializada em nosso Estado, outras secretarias poderão contribuir no suporte, além dos recursos humanos, também com recursos financeiros. Uma medida inovadora seria também a criação de um número de atendimento às vítimas surdas, por um videoconferência, através de aplicativos como o WhatsApp, e eu agradeço imensamente a oportunidade de ter sido convidada para esse seminário e sugiro que outras iniciativas dessa natureza sejam feitas pelo nosso Estado. Ao se conscientizar e criar coragem para buscar ajuda, é fundamental que as delegacias e outros órgãos do poder público estejam preparados para atender essa mulher. E, a meu sentir, a primeira política pública importante para esse seminário é a obrigatoriedade de, no poder público, de, em cada local do poder público, pelo menos uma pessoa que possa fazer essa comunicação. Hoje, com a pandemia, nós tivemos uma nova realidade. Então, ainda que um órgão público tenha poucas pessoas que entendam de Libras, que possam fazer essa comunicação, pensem vocês que nós temos a internet, nós temos hoje vários canais de comunicação, nós aprendemos, nós fomos obrigados e obrigadas a aprender a se comunicar por plataformas de mídia. Então, por que não usarmos agora a nosso favor? Por exemplo, eu digo da defensoria pública. A defensoria pública está no Estado inteiro, poder judiciário no Estado inteiro. Então, por exemplo, uma pessoa que faça essa interlocução pode estar em Cuiabá ajudando alguém do interior. Que a gente conscientize, em primeiro lugar, todos os nossos pares sobre a importância desse olhar para a mulher surda, para a criança surda, vítima de violência sexual também. E nós temos que fortalecer esses mecanismos de atendimento. Promovendo mais concursos públicos para a contratação de psicólogas e assistentes sociais preparadas para atender essas mulheres. E dentro das instituições policiais, por exemplo, isso é algo que eu, como professora da Academia de Polícia, aqui no Estado de São Paulo, eu levei para a minha instituição, para a nossa escola de polícia, essa preocupação. E agora, em setembro, vai ser lançado pela Polícia Civil aqui de São Paulo um curso de noções básicas em libras para que a gente esteja mais preparado para atender essas pessoas. Seja numa delegacia de violência contra a mulher, de defesa contra a mulher, uma DDM, como a gente chama aqui, em alguns estados é chamado de DEAN, de DEM, e seja por uma ocorrência de furto, roubo, que essa pessoa vá numa delegacia comum e, sendo surda, não tem o devido atendimento. E isso é muito importante. Também no pós-crime, na recuperação dessa vítima, termos profissionais capacitados para atender essas pessoas. criarmos aplicativos digitais próprios para pessoas que tenham deficiência ou alguma forma de diminuição da sua visão, da sua audição ou qualquer outro obstáculo que possa desestimular essas vítimas a serem acolhidas. Esse é o primeiro seminário de políticas públicas para a mulher surda realizado em Mato Grosso. E ao longo de dois dias, o plenário da Assembleia Legislativa foi palco de discussões que trataram da sexualidade, feminismo, participação da mulher surda no mercado de trabalho, nos movimentos sociais e, como vimos hoje, o acesso dessas mulheres aos avanços trazidos pela Lei Maria da Penha. E é a partir das questões apresentadas aqui que podem ser criadas novas políticas públicas que atendam também a essas mulheres. Muito enriquecedor esse trabalho que está sendo feito aqui, essas discussões, com a organização e o apoio do deputado estadual Wilson Santos, e com o seu gabinete, todas as pessoas ajudando nesse trabalho, justamente focado para que consiga ajudar e levar esse profissional nessa delegacia, nesses espaços onde não tem e, às vezes, falta a comunicação para conversar com essas pessoas.